17 anos, lateral direito, prata da casa do Coritiba, Iacolto. O nome que ganhou destaque internacional depois de participar do Mundial Sub-17 do ano passado, fechou um contrato milionário de 5 anos com o Manchester City. No coxa, Iacolto chegou aos 9 anos de idade, quando começou a preencher seu currículo com títulos estaduais. Foi em 2018, aos 16, que ele assinou seu primeiro contrato profissional com o clube. Neste ano, ele já somava oito convocações pela seleção, incluindo o sul-americano. Me sinto muito feliz agora, por ter assinado e espero que ao longo do tempo possa estar chegando ao profissional bem. Antes de estrear pela primeira vez na equipe principal, Ian já tinha contrato fechado com o time europeu. Sua estreia foi na vitória contra o Cianorte no dia 21 de fevereiro, data registrada com carinho em sua rede social. Um dia inesquecível em minha vida, minha estreia no profissional do clube do meu coração. O Curitiba é o meu clube que eu torço desde pequeno. Eu sempre venho nos jogos, meu pai sempre me trouxe. Minha relação com o clube é muito boa, eu sempre vou ter um carinho muito grande e o Curitiba sempre vai estar na minha vida. Eu cheguei aqui como uma criança e vou sair como um homem. Quando você tinha nove anos, você só pensava em brincar e ser feliz jogando bola. Nessa idade, mesmo você sendo uma criança, com poucas responsabilidades, você já imaginava como poderia ser a sua estreia no time profissional do Curitiba? E a sua estreia e também tudo o que você está vivendo hoje, superou o que você sonhava ou você sempre sonhou muito alto? Ah, então, quando eu era menor eu sonhava em jogar no coxa, estrear no profissional. Mas eu achava muito difícil, né? Eu achava que não sei se eu ia conseguir, talvez. E minha mãe sempre falou pra eu estudar, pra não largar os estudos, pra ter um plano B. Mas ao longo do tempo, quando eu fui crescendo e evoluindo, eu vi que eu poderia chegar mais longe. Mas nunca cheguei a sonhar em jogar na Europa e tal. Mas ao longo do tempo foi indo e eu vi que poderia chegar. E é muito feliz eu poder realizar um sonho, jogar na Europa. Espero que eu cresça, evolua mais ainda e possa chegar no alto nível um dia. Muitas crianças, muitas pessoas crescem com esse sonho de ser jogador de futebol e muitas vezes não acontece. Você com 17 anos de idade, né? Já estreou no time profissional, já está com o contrato fechado com o time europeu. Claro que o seu talento te ajudou muito, né? Pra chegar até aqui. Mas o que mais você acha que foi essencial pra você ter chegado até aqui? Primeiramente, eu acho que minha família me ajudou muito. Meus pais, meu irmão, meus irmãos, né? Eles foram fundamentais, sempre me apoiaram nos momentos bons e ruins. Agradecer também aos funcionários do clube, a todos que me ajudaram, aos profissionais do futebol, aos técnicos. Eles me ajudaram muito. Meus companheiros também da minha idade, mais velhos, mais novos. Eles foram muito importantes nesse processo. Então, eu acho que eles fazem parte de tudo isso, desse sonho que eu estou realizando. Outros jogadores também tiveram esse sonho realizado, como Rafinha, Miranda, Dodô. Eu acho que aqui o Curitiba investe muito bem na base e cria grandes jogadores. Então, é só agradecer ao clube mesmo por tudo que fez por mim e eu tenho uma enorme gratidão. Como que está sendo pra você e também pra sua família toda essa exposição que você está tendo na mídia? Está sendo uma exposição boa, né? As redes sociais, muitas mensagens, tanto dos torcedores do City quanto dos do Coxa, me desejando boa sorte. Mas está sendo uma coisa boa, né? Todo mundo muito feliz, me dando apoio e mensagem de carinho. Então, está sendo algo bom pra mim e minha família entende super bem isso. A gente aqui na TV Coxa te acompanha desde a base, né, Ian? Então, é muito legal ver essa sua ascensão. Também é muito legal saber que você vai estar sempre sendo o Piá do Couto, representando as cores do Curitiba. Então, eu te desejo uma boa sorte aí na sua carreira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.